Música Acho que a educação é uma questão coletiva, né? Eu acho que campanhas como essa, parcerias como a do Instituto Ayrton Senna, BRF, Instituto BRF reforçam a importância de a gente estar junto, trabalhando em rede, pela educação, pela promoção da educação para jovens e crianças em todo o Brasil. A gente costuma dizer que o McDonald's não existe para vender só pão, carne e queijo, mas que a gente vai muito além disso. E esse é o dia onde isso fica mais visível, porque você pode comer o sanduíche mais gostoso do mundo e ao mesmo tempo participar de duas causas que são muito importantes para o Brasil e para os brasileiros. Sem educação não tem futuro, não tem progresso, então está na missão da Associação Mais Esperança, o investimento em educação e o estímulo ao voluntariado. Então a gente apoia diversos projetos focados em educação e isso é o mais importante para a gente. A parceria com o Instituto Ayrton Senna é muito importante também para nós, porque a gente sabe que é uma instituição que tem um reconhecimento, que desenvolve um trabalho super sério. Os nossos próprios funcionários também se sentem super felizes em participar dessa campanha. A educação é uma pauta importante, nós somos uma empresa de tecnologia e de fato a gente sente hoje a necessidade de cada vez mais investir na educação, não só por essa questão da tecnologia, mas obviamente para que de fato a gente consiga ter um país melhor, para que de fato a gente consiga ter uma distribuição de renda melhor e que a gente cresça em todos os sentidos no país. Para nós foi um prazer poder distribuir esse produto social, porque de alguma forma a população se ajuda, entre todos, para conseguir se desenvolver. A gente, primeiro que é um propósito da Stefanine, apoiar a educação. Também a gente consegue fazer uma integração dentro da empresa, os funcionários se reúnem, se unem em torno desse propósito, eles doam também esses tickets para outras instituições, então esse ano 14 instituições foram beneficiadas com essa campanha. Então é muito importante, tanto para a educação, quanto também corporativamente. A Arcos Dourado decidiu apoiar na formação dos jovens por entender a importância desses jovens no mercado como um todo. Lógico que saúde é importante, não tem dúvida, mas acho que é uma continuidade. Então apoiar esses jovens através do Instituto Ayrton Senna nos pareceu algo formidável e muito alinhado com a nossa marca e com o futuro. E na minha visão a educação é o principal pilar, é o pilar que vai transformar a nossa sociedade, que vai dar oportunidade para as pessoas serem o que elas querem ser e elas conseguirem realizar os sonhos delas.